Estabelecimentos comerciais em todo o Estado de São Paulo, a partir do próximo dia 1º de julho, que forem flagrados pela Vigilância Sanitária com a presença de pessoas sem máscara, receberão a multa no valor de R$ 5 mil. Repito, estabelecimentos comerciais de qualquer tamanho, que a partir do dia 1º de julho, no Estado de São Paulo, forem flagrados pela Vigilância Sanitária com a presença de pessoas sem a utilização de máscara, serão multados em R$ 5 mil por pessoa e por vez. Se tiverem 10 pessoas, serão 10 multas sucessivas. Se tiverem 20 pessoas, serão 20 multas sucessivas. Não é cabível, diante de uma pandemia, que qualquer estabelecimento público ou comercial, privado, onde existam pessoas em proximidade, não estejam conscientes da importância da exigência da máscara. Será publicado no Diário Oficial a resolução com todas as informações e o valor da multa. Também, o Governo do Estado de São Paulo, com o apoio das prefeituras municipais, estabelece uma multa para pessoas físicas, flagradas sem máscara em espaços públicos. A multa é de R$ 500. Se alguma pessoa estiver em área pública e for flagrada, ela poderá ser multada em R$ 500. O objetivo do Governo do Estado de São Paulo, assim como das prefeituras, não é punir, mas orientar, alertar as pessoas sobre a importância de protegerem as suas vidas. Não há nenhum sentido arrecadatório, nem punitivo, mas de alertar, repito, a população para que use máscaras. Nós estamos muito próximos de alcançar 100% no uso de máscaras no Estado de São Paulo. Na capital de São Paulo, já temos 97%, subimos 1% o índice de pessoas que utilizam máscaras regularmente, mas ainda há 3% de pessoas que rechaçam ou deixam de usar as máscaras para protegerem as suas vidas. E no Estado de São Paulo, nós temos 93% das pessoas utilizando máscaras. Nós queremos atingir a 100%. O valor das multas, quando aplicadas, o valor total será automaticamente revertido para o programa do Alimento Solidário, para a aquisição das cestas do Alimento Solidário e a distribuição às pessoas em estado de pobreza e extrema pobreza. O valor integral dessas multas será revertido para esta finalidade. A fiscalização vai ficar a cargo dos órgãos de vigilância sanitária do Estado e dos municípios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, recentemente houve uma manifestação do seu diretor-geral, o uso de máscaras comprovadamente reduz sensivelmente a possibilidade de transmissão do coronavírus e salva vidas. Uau!